Agora eu queria saber... Saber, saber... Quem é que... Não! Elas precisam saber, saber... Quem é que... Se começaram a mandar mais setup pra Batalha de PC? Tá aparecendo mais. Tá aparecendo mais? Eu pedi pros amigos mandar também. Olha aí, então o pessoal tá ajudando a gente, agora o quadro não corre mais tanto perigo, mas não deixem de mandar seu setup pra participar aqui, tá? Vai ter o link aqui embaixo na descrição. Então não deixem de mandar aí pra participar e ajudar a gente a trazer mais episódios aqui, beleza? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Sávio, aqui do Pokatec. Eu tô aqui com o Turok, com o Sono. E aí, pessoal. E com o Igor. Salve, galera. E sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Batalha de PCs aqui do canal. Se você é novo ou novo por aqui, né, caiu de paraquedas, mas quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nada, porque tem vídeo todo dia, que horas, Turok? Às 18 horas. Exatamente. Então agora, bora pro vídeo. O Redragon Hero é um headset gamer que entrega altíssima qualidade de áudio e de microfone, além de uma ótima qualidade de construção por um preço bastante atrativo. E que, ainda por cima, deixa você escolher entre quatro opções de cores pra garantir que vai encaixar bem no seu setup. Saiba mais sobre ele através do link na descrição. Bom, pessoal, pro vídeo de hoje, a gente recebeu aqui dois setups aí bem legais, né? Um é o do Caio César, que ele falou aqui que ele usa pra jogar e fazer simulação computacional. E a gente recebeu aqui também o setup da Jamile Bueno, que falou aqui Olá, pessoal do Pipoca Tech. Eu me chamo Jamile e gostaria de participar do quadro Batalha de PC. Então segue abaixo as especificações do meu bebê, que eu levei dois anos pra montar. Eu utilizo o meu PC pra estudo, assistir séries e jogar, claro. Gosto de jogos de campanha e mundo aberto. No momento, eu estou jogando Far Cry 6. Mas minha franquia... Franquia? Por que eu falei franquia? Mas minha franquia preferida é Resident Evil. Por que eu falei franquia, mano? Sei lá. Lembra do Shrek e Farquart. É, a última vez que falaram de nós de Farquart é uma treta pesada. Quem entendeu, entendeu. Então, é isso aqui. São dois setups bem legais que a gente recebeu aqui, tá, pessoal? E olha, vamos começar pelo começo aqui já. Ah, vá. Deixa eu ser feliz. Eles vão ser felizes com a gente também. Vamos começar pelo começo aqui. Vamos pegar aqui o gabinete, né, pra gente avaliar primeiro. E de gabinete aqui, o Caio César, ele usa um Corsair 400C, que é um gabinete aí que o Igor já teve, né, que eu já montei também alguns PCs nesse gabinete. E, cara, ele é um gabinete um pouco mais antigo por parte da Corsair. Um exemplo disso é o fato de que ele não tem a janela em vidro temperado, né. Ela é só um acrílico ali meio fumê, né, bem escuro, que é bonito pra caramba também. Só que acaba arranhando com muita facilidade, mas é porque nessa época realmente não tinha gabinete com vidro temperado, né. Esse é um gabinete também que ele é um pouco fechado, né, ele é meio forminho. Só que a minha maior crítica, assim, pra ele é que ele é meio apertado. Ele é um meditado compacto, mas é bem apertadinho montar a configuração dele. Isso me incomoda um pouco. Mas, no geral, é um gabinete que eu gosto muito. Eu acho ele bem bonito. É, quando eu tive ele, eu sofria muito porque eu tinha uma fonte de 850, C-Sonic, que é modular, né. Então, pra tu conectar os cabos e passar ali, nossa, era sofrível. Nossa, era complicadinho, né. Mas, no geral, pra época dele, era um gabinete muito bom, né. E aí, a gente tem aqui o gabinete da Jamile, que é um Gandias Talos M1B, que eu particularmente gosto bastante e, sendo um gabinete da Gandias, aí dá pra ver, né, que tem bastante RGB. A Gandias gosta um pouquinho. Só um pouquinho, né, só um pouquinho. E aí, entre os dois, quem é que ganha? Cara, eu ficaria com o Gandias, que apesar dele ter também a frente vidro ali, tem uma frente, tem as laterais vazadas ali, então, no fim, acaba gerando um pouquinho de airflow bom ali, né. E, no geral, eu acho ele um gabinete mais completo, um pouquinho maior, também não fica tão apertado. Inclusive, eu acho que o radiador tá em cima ali, da Jamile. Sim. Então, já dá pra ver que ele comporta um pouco melhor que o 400C, né. É, o 400C, como dá pra ver ali, ó, ele só permite a instalação do radiador na parte da frente, né, porque se colocar na parte de cima, ele vai bater nas memórias e no dissipador ali da, do VRM, né, da placa-mãe. É, eu prezo um pouco mais pela estética. Na parte da frente também, do 400C, ele tem um gapzinho ali pra passagem do ar, mas nada demais, né. É acrílico, ele tem a janela pra abrir facilmente ali também. É, tem isso também, isso é um ponto bem legal. E o da Gantz também faz isso, né, ele tem uma abertura ali, uma janela, uma portinha, por assim dizer, pra você abrir e ter acesso fácil no PC. É, a diferença é que o 400C, essa travinha da porta pra abrir fácil é uma travinha de plástico, né, e o do M1B ali, ele tem, ele fica livre, mas ele permite você colocar parafuso pra caso vá transportar, né, pra porta não acabar abrindo no meio do transporte e quebrar o vidro. E o vidro fica mais esteticamente bonito ali, né, com o RGB e tudo. Também, eu prefiro o vidro temperado. Ah, então meu ponto aqui vai pro da Gantz também, então já começa aqui um ponto pra Jamília, né. Agora no próximo item aqui a gente tem o processador. E de processador, o Caio César, ele usa aqui um i7-10700F, né, baita processador aí, bem forte e tudo mais. E a Jamília, ela usa aqui o Ryzen 5 5600X, que também é um processador aí muito forte, né, tem um single core 4X, um dos maiores processadores da AMD aí pra jogos, né. E aí, entre esses dois, quem é que ganha? Cara, que disputa aí. É uma disputa bem acirrada, porque tem jogo que o 10700F vai ganhar, enquanto o 5600 vai ficar um pouco pra trás e vai ter essa assim, alguns jogos vão ganhar, outros jogos vão perder. Aham. Ah, mas no geral eu acho que tipo assim, o 5600X é mais voltado exatamente pra jogos. E o 10700F seria, pô, pra tu fazer vários tipos de trabalho pela questão dele ter mais núcleos. Que é justamente o que ele falou que ele faz, é que ele faz aqui simulação computacional. Só que daí os núcleos dele, digamos assim, é um pouco mais fraco que o 5600X, né, então por isso acaba ficando essa, ah, num ponto um ganha, no outro outro ganha, né. Não, é aquela, né, se for geralmente em jogo assim, sei lá, vai ter jogo que o Ryzen 5 5600X vai ganhar e vai ter jogo que o 10700F vai perder, né, e... Não, beleza, então, empate aqui, vocês acham? É empate. É empate, então vai um pontinho pra cada um, então vamos lá, 2x1 aqui pra Jamília, agora no próximo item a gente tem a placa de vídeo. Na placa de vídeo, o Caio César, ele usa aqui uma Safari Pulse, né, uma 6600XT, que parece ali a placa da Adrenaline, né, e a Jamília, ela usa aqui uma RTX 2060 Super, né, uma Galaxy EX Lite. E aí, entre esses dois aqui, quem é que ganha? Cara, 6600XT tá vindo um absurdo, tanto na questão do desempenho quanto custo-benefício atualmente, né, pra galera. Querendo ou não, ela basicamente custa menos que uma 3060, e ela é mais forte que a 3060, né, então acaba sendo uma excelente placa. Não que a 2060 Super seja ruim, nem nada, né, só que ela é mais placa. Exatamente. Ali a 2060 vai ter o benefício de ter o N-Vent, né, esse tipo de coisa, codec, e tem outras tecnologiezinhas ali da NVIDIA também, mas pra quem vai usar ali pra jogo e tal, uso normal do PC, né, claro aqui que o Caio vai ficar na frente, porque ele tá com uma placa que é bem mais forte, né, mas a 2060 Super também é muito boa. Exato. Então, pontinho aqui pro Caio dessa vez. Agora, no próximo item aqui, né, memória RAM, o Caio Cesar, ele usa aqui HyperX Fury, né, dois módulos de 8GB a 2933 MHz, e aí aqui a Jamília, né, ela usa também aí módulos HyperX Fury, só que é um modelo diferente, né, porque é o RGB o dela, e ela usa aqui dois módulos de 8GB a 3000 MHz também. E aí, entre esses dois, quem é que ganha, já que são ali praticamente a mesma memória? Boa pergunta, hein? É porque aqui no caso do Caio, a gente até poderia considerar que estaria limitando, por causa do processador, essa frequência, né, de 2933, só que ele usa uma placa-mãe aqui com o chipset B560, né, e atualmente as memórias eu acho que só estão limitando nas placas H, né? Sim. Então, como é que fica aí? Parte, talvez? Ou... Não, mas a Jamília tem uma memória com RGB. É, ia falar isso. Olha aí, é verdade, hein? E ela tá, até combina tudo ali pro PC, né? É um pouquinho mais rápido, então... É brincadeira, gente, é brincadeira. É aquela vitória... Nos detalhes? No detalhe. É, no detalhe. No detalhe. Então vamos lá, vai um ponto pra Jamília aqui. Agora no... Você achou que tava brincando? Eu achei que tava brincando. Achou errado, otário! Agora no próximo item, pessoal, a gente tem aqui a parte de alimentação, né, a gente tem a fonte, e de fonte o Caio Cesar, ele usa aqui uma Corsair, uma 650W, essa aqui é uma 6X650, né, que é 80 Plus Bronze, e a Jamília, né, a Jamília, ela usa aqui uma Corsair VS600. Bom, nesse caso, o Caio vai ganhar com certeza, porque a 6X650, ela já é bronze aqui e tal, a VS600, ela já é uma fonte mais de entrada, se eu não me engano, ela é white também, né, então aqui não tem pra onde correr, né, o Caio tá ganhando. Exato, e a Jamília até ficou devendo um pouquinho aí, né, com a configuração que tem, podia ter dado uma caprichada a mais, não que a VS6 já ruim, nem nada, mas é uma fonte básica, né. O setup merecia uma fonte um pouquinho melhor, né, então vai um ponto aqui pro Caio. Agora, no próximo item, na verdade, a gente vai voltar aqui pro item que a gente esqueceu, que é a placa-mãe, né, incrível, a gente sempre pula a placa-mãe. A gente. E o Caio, a gente, e o Caio, ele sempre usa não, né, o Caio, ele tem aqui uma MSI, uma B560 Tomahawk Wi-Fi, né, que tem uma placa-mãe aí bem construída, tem uma construção bem legal, e a Jamília, ela usa aqui uma X570 Plus, uma Asus Tough Gaming aí. E aí, entre essas duas, quem é que ganha? Cara, essa B560 aí é uma ótima placa, né, e combinou bem, inclusive, com o 10700F, né, mas, pô, X570 é brabo. Inclusive, é o que eu uso e a gente usa aqui no estúdio. A gente tem no estúdio também, né, a gente já montou alguns PCs de outras pessoas com elas também, né. Então, é uma MOBO que é bastante robusta e tudo mais, né, e... E tem alguns benefícios bem da hora ainda, né. Então, meu voto iria pra ela. E você troca? Não desmerecendo a B560. Sim, mesma coisa que o Kirk falou, não desmerecendo a Tomahawk ali, é uma excelente placa, tem G4 no M2, dissipador no VRM, top. Mas, a 570X é melhor. 570X? X570. Beleza, então vai um ponto aqui pra Jamília. Agora, voltando aqui, né, partindo pro próximo item aqui, que é a parte de armazenamento. Cara, de armazenamento aqui, o Caio César, ele usa dois HDs de 1TB, o Seagate Barracuda, né, que obviamente não poderia faltar. E ele tem também um SSD aqui, um XPG SX8200 Pro de 512GB. E a Jamília, ela tem aqui um HD de 1TB, Toshiba. E ela tem também um SSD de 120GB, aqui um ScanDisk Plus. Não é o SanDisk, não. E a NVMe, ela tem um aqui também, um de 1TB, XPG Gamix S41. E aí, entre os dois, na parte de armazenamento aí, quem é que ganha? Eu queria com a Jamília, nessa questão, né? Eu acho que um SSD de 1TB acaba sendo um diferencial bacana, né? Sim, com certeza. Mas tanto que o Caio esteja ruim, pô. Tem um SSD de 512, 2 HD de 1TB, então tá muito bem também, né? Sim, e tipo assim, a Jamília, né, no caso, ela tem um pouquinho menos de armazenamento aqui, mas, no geral, 1TB de SSD de NVMe é bom demais, né? Então, aqui vai mais um ponto pra Jamília, né? Acho que não tem muito o que discutir. Agora, no último componente aqui da parte do hardware, né, de refrigeração, a gente tem aqui o Watercooler, né? E o Caio, ele usa aqui um Corsair H100X com o Push & Pull de uma PCIe S Fury F4 e uma Corsair F120. Então, deu pra ver que ele fez uma gambiarrinha aqui pra usar o Push & Pull, né? Ele colocou o kit de fã, mas é mais desempenho, né? Então tá valendo. E a Jamília, ela usa aqui o Watercooler Gandia Shioni M2-240R e um kit de fãs com 4 Gandias a ela, os M2-1204R aqui. Então, ela colocou ali a refrigeração inteira da Gandias também, né? Mas, no geral, aqui na parte do cooler, quem é que ganha aí? Ah, meu voto vai pro Corsair, porque o Corsair, querendo ou não, é um modelo mais topo de linha, digamos assim. Claro, o Gandias é excelente, mas é um Watercooler mais de entrada, digamos assim, né? Tem bastante foco no RGB e tudo mais. É um diferencial muito bacana, mas o Corsair, em desempenho bruto, acaba sendo um ato superior. Sim, ele acaba sendo um pouco superior, né? Na verdade, esse modelo aqui do Shioni, ele não é tão de entrada, né? Porque não é um modelo light, mas, no geral, o da Corsair aqui, ele realmente é o mesmo tanto que é bem mais caro, né? Então, ele tem um pouco mais de desempenho também. Então, aqui vai um ponto na refrigeração pro Caio, né? Então, tá 5x4 aqui, tá bem acirrado, né? Eu só queria parabenizar os dois, colocar as fãs corretas, né? Não tem nenhuma errada aí, né? Porque a gente viu em outros episódios, a galera colocando todas as fãs pra colocar dentro. Tirando o ar, todas pra colocar dentro. Nossa, o pessoal faz uma bagunça aí. Esse aqui está o vídeo, hein? É verdade. Agora, partindo aqui pros periféricos, né? Começando pelo teclado. De teclado, o Caio, ele usa aqui um Skylong GK61, né? E a Jamile, ela tem aqui um teclado da Dell. Que ela falou, eu não uso teclado pra jogar e por isso eu não me importei muito com isso. Então, tá bom. Ela tem aqui um teclado, então, de membrana padrãozão da Dell. Então, nesse ponto aqui, o Caio vai levar, porque ele tá aqui com um teclado mecânico, né? 60% ali, bem daorinha. No geral, assim, teclado não é um equipamento de precisão, né? A gente sempre fala. Inclusive, o teclado, ele deve ser o último item na hora de fazer o upgrade e tudo mais. Só que, ainda assim, é legal ver quando você se importa um pouquinho de colocar ali um teclado da hora, porque é mais prazeroso também, né? É, ia chegar exatamente nesse ponto, né? Não necessariamente tu vai ter um ganho de performance, mas o ganho de feedback e tudo mais, que tu tem com um teclado de melhor qualidade. Principalmente se você passa muito tempo no PC, você tem um teclado ali que seja mais confortável pra você e tudo mais, vai ser bem melhor, né? Então, aqui vai um ponto pro Caio, que ele tá com o teclado superior aqui. Agora, no próximo item, a gente tem aqui o mouse, né? De mouse, o Caio usa o Logitech G403 e a Jamile, ela usa aqui o Logitech G203. Então, os dois aí da Logitech, né? Logitech G203 tem aquele probleminha do scroll, né? Então, acho que cabe um empate aqui, né? Eu acho que pode ir. É, porque o G403, ele ganha um pouquinho no desempenho, né? Ele tem um sensor melhor, embora o sensor do G203 seja muito bom também. Só que ele tem um problema crônico aí que nunca foi corrigido, né? Porque o pessoal fala, ah, porque foi corrigido na versão Hero. Gente, não foi. Todos os mouses que usam essa mesma carcaça, né? G403, G703, que é o Wireless, G603, que também é o Wireless, a pilha, né? Tem vários mouses aí que usam essa carcaça, todos eles têm esse problema crônico do scroll, né? Então, no geral, acho que cabe sim um empate aqui. Você, Troque? Sim. 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 Comentário sempre muito preciso do Troque, então vai um putinho pra cada um aqui, olha, 6x6. E agora, no próximo item aqui, a gente tem mousepad. De mousepad, o Caio, ele usa aqui um Cougar Arena X, que é um extended, né? E a Jamile, ela usa aqui um 4Track G-Speed. Nesse ponto aqui, então, o Caio tá com um mousepad melhor ali, né? Porque o da 4Track, ele tem mais espaço. Mesmo sendo extended, ele tem um teclado compacto, sobra muito espaço pro mouse ali. E no geral, o mousepad da 4Track, ele é... Ele é um mousepad. É, é o básico. É o básico, né? Ele entrega o básico. Aqui, o Caio tá superilhado, então ele acabou passando aqui, olha, 7x6 agora. Deu uma virada aí. É mais por ela jogar mais no controle mesmo, né? É, parece que sim. Agora, no próximo item aqui, o headset, né? O Caio, ele usa um Ravit H2002D. Ele falou aqui, inclusive, que já teve headsets mais caros, como o Cloud Revolver S e o G633, né? Que é da Logitech, mas o Ravit me agradou mais, ele falou aqui. Então, realmente, é um headset aí famosinho, né? Que todo mundo gosta bastante. E a Jamile, ela falou que usa aqui um HyperX Cloud Alpha S. Então, os dois aí estão bem de headset, mas, no geral, eu acho que o Cloud Alpha ganha, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Inclusive, você tinha um, né? Sim. Você já usou também o H2002D. Todo mundo já usou, né? Na verdade, o headset. Mas, no geral, o Cloud Alpha, ele é melhor. Então, a Jamile já empata de novo aqui, olha, 7x7. Rapaz! Mutado, sim. Agora, no último item aqui, dos periféricos, né? A gente tem o monitor. E, de monitor, o Caio, ele usa aqui um Samsung CFG 73 Curvo, né? 24 polegadas, Full HD, 144 Hz. Então, já tá bem aí com monitor de alta frequência, né? E a Jamile, ela tem dois monitores. Ela tem um Dell P2317H e um Alcer Hero 24G2W1G4. Meu Deus, como eu odeio o nome de monitor, cara. Que coisa horrorosa. Mas, no geral, dá pra ver aqui que a Jamile, ela tá um pouquinho melhor equipada. Por quê? Esse Dell P2317H, eu tive uma variação desse monitor, né? Um modelo aqui bem, se eu não me engano, anterior a ele. Que tem painel IPS, e os painéis IPS da Dell são muito bons, tem uma fidelidade muito boa. E ela tem também um monitor de alta frequência aqui, né? Com o da OC. Então, ela tá bem equipada aí pra todo tipo de situação. Mas, o Caio também tá muito bem aqui com o seu monitor de alta frequência, né? Então, como o Igor sempre fala, todo mundo merece um monitor de alta frequência. Mas, aqui, eu acho que a Jamile tá superior. E vocês? Sim. Ela tem as duas opções, né? Ela tem a fidelidade e tem a... O desempenho, né? Então, aqui, olha, nos componentes, a Jamile ganhou de 8 a 7. Só que agora, a gente tem aqui as características da harmonia do setup e também do equilíbrio, né? Mas, a parte da harmonia aqui do setup, né? Qual vocês acham que tá mais combinando aí? Qual que tá mais bonitinho, mais bem organizado e tudo mais? O que vocês acham? Ah, da Jamile tá... É. Tá mais maneiro, né? Tipo, do Caio tá legal também, tá bem organizado. Sim. Tudo mais, a gente não vê muito fio espalhado. Tá bem bacana também, ó. A parede ali, uma cor mais escura. O suportezinho do headset ali e tal, né? Também na parede, né? Só que o da Jamile, ele tá mais harmonioso, né? Tem o ledzinho ali atrás da mesa, azul. A mesa é azul e preto. Tem o suporte de controle ali, azul e preto também. A persiana. Suporte nos monitor também, né? Então... E ficou muito legal o suporte da GPU aí, do PC da Jamile. Do Umbrella Corporation, né? Que ela é fã ali do Resident Evil, né? Que ela falou. Então, ficou realmente muito bacana. Deu pra ver que ela se preocupou ali com a estética do setup, né? Então, aqui, eu acho que merecido. Um ponto pra ela. Então, vai lá, ó. 9x7 agora. Só que, no último item aqui da parte do equilíbrio, né? Que é o que tem peso 2, inclusive. Que é a parte mais importante. Vale 2, né? E aí? Vale 2 pontos. Quem é que ganha aí? Então, começando com o do Caio aí, eu acho bem equilibrado, né? Ele tem uma placa-mãe boa. Um processador que condiz com a placa-mãe. Memória, uma placa de vídeo também. Placa de vídeo muito boa. É um modelo bem bacana também, bem refrigerado. As memórias estão condizentes com a configuração. Ele tem uma fonte melhorzinha, né? Né? Armazenamento tá legal também. Refrigeração tá boa. Refrigeração tá boa. Porque esses i7 aí, eles são mais esquentadinhos também, né? E o da Jamil ali, eu acho que, tipo assim, tá muito bom. Só que eu acho que, tipo, exagerou um pouquinho na placa-mãe. Não que, pô, exagerando não que seja ruim. Mas, tipo assim, ah, tem processador, a placa-mãe tá sobrando pra esse processador, né? Sim. Digamos assim. Não faz mal, né? Não faz mal, né? Mas podia ter pego uma placa-mãe um pouquinho inferior, de repente investido um pouquinho mais na placa de vídeo, alguma coisa assim, né? Aí tem a questão da fonte ali, que a gente já comentou que, pra configuração que ela tem, pô, poderia ser uma melhor, né? Fazer um mais sentido. Mas tá bem legal o PC também, tá? Uma ótima configuração. Os dois estão bem equilibrados, mas o do Caio tá mais. E eu sei que a Gemili comentou, né, tipo, não jogo tanto, etc. Mas, pô, compra um tecladinho mecânico, você não vai gastar, você é um investimento... Vai ser mais prazeroso o tempo que você gastar ali na frente do PC, né? Exato. Inclusive, ó, pra quem quiser conferir, recentemente, né, eu trouxe aqui o vídeo do Kumara Pro, que é o novo teclado aí da Redragon, com o switch magnético, que ele usa Hall Effect, e é muito da hora. Se você quiser conferir, tem o card aqui em cima, beleza? Mas, no geral, é isso aqui, né? Os dois estão bem equilibrados, só que o do Caio tá um pouco mais. Exato. Então, ele leva aqui dois pontos e empata. 9 e 9, com o segundo empate. O segundo empate do Batalha de PC aí, eu acho, né, mas os dois setapos estão bem legais, os dois PCs estão realmente bem da hora, pessoal. Meus parabéns aí pros dois, né, tá realmente muito bacana. E é o quê? PC Firmeza. PC Firmeza. PC Firmeza, né, os dois estão sendo de PC Firmeza aí na tela pra vocês. E, pessoal, muito obrigado de verdade por terem participado. Muito obrigado a todos vocês que assistiram também, porque a gente gosta muito de trazer esse quadro aqui, né? E é basicamente isso, né? Agora, vale lembrar, como sempre, né, que se você é novo ou nova e quiser continuar recebendo, mais conteúdo como esse, né, acompanhando o quadro da Batalha de PCs aqui do canal e também os nossos outros conteúdos, você pode clicar nessa bolinha que tá mais ou menos aqui na cara do Igor pra se inscrever rapidamente e aproveita que você já tá aqui e assiste esse outro vídeo que tá mais ou menos aqui na cara do Turok, porque a gente promete que ele tá bem interessante, beleza? Agora vamos ficando por aqui e a gente espera te ver no próximo vídeo. Até mais! Valeu!